Estamos de volta e já vamos falar do Astral da Semana, porque essa semana é uma semana muito especial. Todo mundo tá querendo saber o Astral de hoje, principalmente, e depois do feriado, né? Ô, semana gostosa essa, não? Uma semana de feriado, uma semana que tem o Dia dos Namorados, que na verdade tem que ser comemorado todos os dias. Eu também acho. E também o Dia de Santo Antônio, que é um dia que muita gente aqui no Brasil curte, né? É. Mas eu vim falar de um tema bastante importante, já que a gente tá na lua cheia. Adoro esse tema, sim. Que é prosperidade. Adoro. A gente sempre fala que prosperidade é dinheiro, é realização material, mas na verdade prosperidade começa com a nossa espiritualidade, com a nossa energia positiva, com os nossos pensamentos bons, com o nosso sentimento de gratidão. Eu sempre procuro falar aqui no programa, você sabe, né, que a prosperidade, ela pode ser trazida pra nossa vida através da gratidão. Então, é uma semana pra gente abrir as portas da prosperidade, seja grato pelas coisas boas que aconteçam e que já aconteceram no seu caminho. E essa é uma coisa que eu sempre desejo nos aniversários, quando você tá desejando coisas boas pra alguém, né? Prosperidade, que não é só o financeiro, a pessoa pode ser próspera em tudo, né? Sim. A prosperidade em saúde, prosperidade em amigos, a pessoa próspera em, enfim, em situações de energia boa, né? Até porque riqueza material não é sinônimo de felicidade. Muito pelo contrário. Resolve muitas coisas, a gente sabe. Eu quero ser próspera em todo o resto, né? Que dinheiro a gente dá um jeito, né? A gente corre atrás. Pois é, e tem muita, a gente vê sempre muitos exemplos aí de pessoas que são muito ricas e não são felizes, não são completas. Prosperidade em falar dessa completude, já que a lua cheia está em aquário. Está incrível. Incrível, não? Esse final de semana. Que lua, essa noite. É que tá muito frio lá fora, né? A gente admira, assim, tipo, cinco minutos e já sai correndo pra dentro de casa. Mas ela tá incrível, os últimos dois dias, né? Quem participou de festinha de São João, né? De festa junina no sábado, foi agraciado com o céu, assim, maravilhoso. Maravilhoso, né? E você sabe que essa semana a lua tá cheia e passa pra minguante amanhã. Amanhã já. Amanhã já. Então, vamos aproveitar esse restinho de lua cheia de hoje pra colocar os nossos sentimentos, as nossas emoções, pra colocar tudo de bom para acontecer na nossa vida. Eu tô aqui pensando que hoje o dia promete. Ah, é mesmo? Lua cheia no dia dos namorados. Ai, meu Deus, o negócio vai render hoje. Vai. Vai mesmo, pra todo mundo, né? Com certeza. Que coincidência maravilhosa. Pois é, é difícil acontecer isso. É, né? Embora o dia dos namorados, como eu falei, eu acho que tem que ser todos os dias. É, mas é bom ter uma data pra que as pessoas se lembrem disso, tornem esse dia especial, façam uma coisa que não tá no roteiro do dia a dia. Mande uma mensagem diferenciada, né? Sim, eu acho isso muito importante. Uma surpresa bacana. É isso, Fih. Que mais? Além da lua, você trouxe o salmo, né? Então, o salmo 128, que aumenta a possibilidade de ganhos e traz a prosperidade em todos os sentidos. Ele diz o quê? Eu acho que esse salmo, esse último versículo, resume bastante o que a gente tem falado de prosperidade hoje. Será feliz e tudo irá bem. Ou seja, a prosperidade é sinônimo de felicidade. Verdade. E tudo parece que funciona melhor, né? Quando a gente tá feliz, quando a gente tá completo. As coisas vão fluindo de um jeito mais natural, mais tranquilo. Tudo vai acontecendo, as soluções aparecem. E aí você sabe que você tá no caminho certo, né? É verdade. Que nada te trava, nada fica te barrando. Muito importante esse tema, gostei muito. Números da sorte. 12, 19, 32, 35, 43 e os 60. Então a gente pode usar esses números aí pra tudo que a gente necessitar durante a semana com relação aos números. Legal. Tá bom? Escolhas importantes. E o incenso que você trouxe, um incenso diferente, né? É, bem diferente, mas também ele pode ser encontrado como defumação, que é o benjoim, tá? Esse incenso, ele é muito bom pra trazer prosperidade, proteção espiritual, pra limpar o ambiente, trazer harmonia e também aumentar o amor entre as pessoas. Tá. Tá bom? Cor da semana. Cor da semana. Eu indicaria duas hoje, né? Diria que o dourado é a cor que fortalece o nosso campo energético, estabelece a ligação do plano material e espiritual, aumenta a intuição, porém eu acrescentaria o rosa também. Ah, sim. Semana do amor, né? Tudo a ver, né? Vamos colocar o rosa aí pra despertar o amor em todo mundo. Muito bom. Pra finalizar, a pedra que você trouxe. A amazonita. Eu acho que você já conhece essa pedra? Não. É uma pedra bastante... ela é fácil de ser encontrada, que ela atrai prosperidade, inspira paz, traz alegrias e amplia os pensamentos positivos. Muito bom. Bom, né? Ótimo. Gostou? Vamos pro ritual, então? Vamos. O pessoal já tá com papel e caneta na mão pra anotar, ou então se já deu uma olhada aqui nos materiais que você trouxe, de repente já selecionou, né? Uma flor ali, vamos ver o que a gente vai precisar, então. Então, você sabe que Santo Antônio é um santo que a gente faz muitas simpatias pro amor. O pessoal acha que é só pra casar, mas não. Tem muita gente que ainda não encontrou o amor da sua vida, então eu trouxe um ritual bem amplo, que você possa fazer tanto sendo comprometido, como se você estiver solteiro e precisa encontrar alguém. Então, se você estiver comprometido e quiser que esse amor se fortaleça, né, tenha os laços ainda mais amarradinhos... Isso! Pode fazer também. Tá bom. O que a gente vai fazer, Rê? Num pedaço de papel branco, eu vou escrever uma carta pra Santo Antônio. Olha que interessante. Naquele mesmo esquema, já agradecendo. Já agradecendo, tá? Então... No tempo presente. No tempo presente. Vou fazer aqui, ó. Meu querido Santo Antônio, como se você estivesse escrevendo uma carta pra um amigo. Tá. Uma pessoa que você estima, que você tem gratidão, intimidade. E aí você coloca... Obrigado pelo encontro afetivo. Eu tô resumindo aqui, mas aí você tem que ser detalhado. Tá. Obrigado por esse amor ser cúmplice, por nós termos uma relação harmoniosa. Obrigado pelo nosso casamento que está sendo maravilhoso. É sempre no tempo presente. Tá. Tá? Aí o que eu faço? Assino a carta com meu nome de nascimento, data de nascimento. dobro e ponho nos pés de Santo Antônio. Põe embaixo dele. Nada de castigar o santo, tá? Nada de tirar o menino Jesus dele. Não, não precisa. Deixa aqui que ele gosta de estar lá com ele. Então, coloca embaixo. Então você precisa de uma imagem de Santo Antônio, o tamanho que você encontrar, enfim, quiser. Coloca a cartinha embaixo, já escrita. Vamos supor que a pessoa fale assim, ah, mas eu não gosto de ter imagem em casa. Tudo bem, coloca dentro de um livro de orações, de pensamento positivo, tá bom? Não tem problema, tá? Mas a ideia é homenagear Santo Antônio. Aí eu vou pegar um cravo e uma rosa e vou dar... E eles não vão brigar, não é igual a música, não. Pelo contrário. Debaixo de uma sacada. Vou fazer os pedidos. Então, são três nozinhos? Três nozinhos. Cada nozinho, um pedido. Isso, que tem a ver com a carta. Tá. Tá? Então, vamos lá. Fiz aqui o... O cravo e a rosa é bem juntinha, assim. Fiz aqui o cravo e a rosa é bem amarradinho no outro lado. Dois. Dois. E o terceiro... Ah, o terceiro é o laço. Faço o laço. Tá. Tá? E a fita tem que ser verde? Verde. Cor da esperança, né? Sim. Da gratidão. E aí eu ponho... Põe aqui, junto? Para Santo Antônio. Tá. E vou entregar essa flor e esse cravo num local bonito, de natureza, num templo, numa igreja. Mas eu deixo a flor ao lado de Santo Antônio por quanto tempo? Pode deixar de um a três dias. De um a três dias, que ela vai dar uma murchadinha e depois a gente entrega para a natureza. Isso, para a natureza, ou num templo, ou num local sagrado que você tenha vontade e que possa ser entregue. A carta eu tenho que queimar depois de um tempo? Quando realizar os pedidos, você queima e sopra cinzas ao vento. E se você quiser, o ano que vem, que a gente tem fé de que essas coisas irão se realizar em menos de um ano, você dá o Santo Antônio para uma pessoa repetir a simpatia. E legal! Tá bom? Gostei! Aí ele já vai abençoado aí para todo mundo. Muito bom! Bom, né? Ótimo, ótimo. Gostei. Mas eu acho que vale tudo, né? Simples o ritual de fazer, né? Não precisa de materiais elaborados, nada, né? Você acender um incenso de benjoinho, uma vela também pode acender. E também os rituais que todo mundo já conhece, as simpatias, valem de serem feitas. Cuidado, não coloquem o santo de castigo, ele não merece. Não, nem o menino de Jesus, que gosta de um colinho, deixa lá. Exato. Né? Meu amor. Obrigado. Daqui a pouco a gente se encontra, então. Até já. E você que estava esperando esse momento, André Mantovani já está aqui. Verdade, né? Querido. Estou curioso para saber como vai ser minha semana. Eu também. Semana de feriado, né? E para a gente sempre levar a sério a questão do revezamento, hoje a gente começa com o Baralho Cigano. Tá? Da outra vez a gente começou com o dos Orixás. Então a gente vai revezando para fazer as previsões e... Para ser democrático. Você vai mandando a sua pergunta aqui, viu gente? Porque aí, ó, daqui a pouco tem atendimento, tá? Então vamos começar com os arianos. Cabe já esperando para saber como é que vai ser a semana dele também, de feriado. Bom, começamos com a carta da foice. E essa é uma carta de transformação, de transição importante. necessidade de cortar aquilo que não faz parte mais da sua vida, Ariano. Necessidade de fazer cortes positivos. O novo só vai nascer se você der espaço para que isso ocorra. E muitas vezes o corte de uma situação, de um relacionamento, de um padrão, de um pensamento, de uma crença... Corta o que não está te fazendo bem. Não tenha medo. Vá em frente. Você que é o signo mais destemido do zodíaco, tem condições de fazer isso de uma forma brilhante. É uma semana para transformar. Como uma luva, né? Aquela coisa assim, sabe quando o recado vem, né? Perfeito pra... Que bacana, legal. Gostei, começamos bem, né? Começamos. Conselho muito acertado. Até porque as transições da foice sempre são para melhor. Para melhor, claro. E a gente sempre tem alguma coisa pra cortar da vida da gente, né? Sim. Sempre. E agora, a gente tirou uma carta pra Toro. Pra Toro. Carta de Ifá, que é o Deus do destino. O Deus que fala da necessidade dos taurinos essa semana não se cobrarem de forma indevida e confiarem no renascimento. Pode haver um renascimento espiritual, pode haver um renascimento na parte afetiva, pode haver um renascimento em todos os setores da sua vida. Então, tenha consciência do seu propósito, da sua missão. Ouça o chamado do seu coração taurino. Isso vai fazer toda a diferença pra que você se encontre mais feliz e com menos cobranças aí no seu dia a dia. Tá bom? Uma carta de proteção também. Tá bom. Tá bom? Vamos falar com os geminianos agora? Vamos. Carta da Cigana para os geminianos. Então, uma semana importante para ouvir a intuição. É uma semana de alegria, de coragem, determinação. E, ao mesmo tempo, pede para que os geminianos levem as coisas de uma maneira mais alegre, né? Como só eles sabem fazer. Ao mesmo tempo, traz uma figura importante numa mensagem, talvez até feminina. Uma mulher, alguém que pode trazer aí pra você, geminiano, uma mensagem boa ou até mesmo uma influência positiva na sua vida. Tá certo. Tá bom? Ok. Bom, vamos fazer um atendimento aqui, então? Hoje a nossa produção tá privilegiando principalmente as pessoas que estão falando sobre relacionamentos, né? Sim, namoro. Afinal de contas, gente, segunda-feira, dia do André Mantovani, cair na lua cheia, dia dos namorados. Então, né? Vamos falar com as pessoas que estão agoniadas com relação aí à vida amorosa, né? Tá bom. Primeira delas é a Lígia Maria de Oliveira. Ela é de 1º de maio de 65. Ela quer saber por que não consegue arrumar um namorado. Será que esse ano ela arruma de uma vez por todas, né? Que a vida amorosa dela é sempre muito difícil, ela diz. Bom, o jogo diz o seguinte. Primeiro, o que ela precisa fazer é uma transição e uma transformação na maneira de encarar os afetos, os relacionamentos. Precisa haver uma transformação. E até mesmo nos seus ideais, porque muitas vezes a oportunidade, quando tá acenando ou tá chegando na sua vida, você vai lá e desmonta porque não é o seu ideal. Então, preste atenção. O ideal não é bom pra nada, né, Rê? E nos relacionamentos, principalmente. O outro é o outro, com tudo que ele tem de bom, com tudo que ele tem de necessário e tudo que ele tem pra nos fazer aprender a evoluir. Então, o que o jogo fala é que ela precisa mudar a postura e mudar também a maneira de lidar com os afetos. Aí sim, eu vejo que ela pode conseguir um relacionamento já a partir de agosto. Tá certo. Boa sorte, Lígia. Estamos aqui, ó, na torcida por você, viu? Agora chega a vez de câncer. E, ó, deu certo o salão dos orixás hoje pra muitos cancerianos, né? Semana passada não foi? Foi baralho ciganos. Então, vamos ver o que ele reserva aí para nós cancerianos essa semana. Aqui, ó. Olha que carta linda, carta de Yansã. O que que ela diz? Deusa dos ventos, das tempestades boas, né? Das transformações e das realizações. Esta é uma carta que também fala que é uma semana produtiva pra você se projetar, canceriano. Pra você transformar as coisas que estejam meio paradas e realizar mais. Não é uma semana pra sonhar, é uma semana pra pôr em prática tudo aquilo que você deseja encontrar na sua vida. A força está dentro de você. Gostei. Muito bom, né? Muito bom, adorei. Obrigada, gratidão. Vamos lá pra leão? Vamos. Leônimos agora aqui. Essa. Caminhos abertos. Eba. Signo de leão que estava vindo aí num periodozinho difícil com as cartas, né? Nas últimas semanas. A Ana ali comemorou. Caminhos abertos para vocês. Esta é uma semana de realização, de oportunidades, de crescimento, de felicidade e de superação dos obstáculos. Vamos com grandes oportunidades na vida espiritual, na vida amorosa, na vida profissional e na vida material. Vá em frente, faça suas escolhas. Eba. Quanta coisa boa no caminho dos leoninos. Maravilha. Vamos falar com os virginianos? Vamos. Com vocês, virginianos. Ah, gostei. Deixa eu ver. Gostei. Olha que carta linda. Ah, o que que ela diz? A carta de Logum Edé é o Deus da alegria, é o Deus da abundância, é o Deus da saúde, das grandes oportunidades. E no Tauru dos Orixás, corresponde a carta do sol, falando que é uma semana de iluminação, de progresso, de alegria e também de novas possibilidades. Ao mesmo tempo que essa carta fala que os virginianos, de uma maneira geral, ficarão felizes com surpresas agradáveis que estão chegando pra colorir os próximos dias. Que bom, né? Nossa, que carta linda. Eu também gostei muito. Fiquei feliz por você e os virginianos também. Mais um atendimento aqui, ó. Mais uma pessoa falando sobre situações aí do relacionamento. O nome dela é Patrícia Borges Rodrigues. Ela é de 24 de fevereiro de 97. Ela tá com uma dúvida se o namorado dela é realmente alma gêmea dela, pois eles brigam demais. O nome dele é Luiz Alves. Tá. É isso. Bom, o que que o jogo mostra? Que eles têm um relacionamento trazido de outras vidas e que esses desentendimentos precisam ser um pouco apaziguados no decorrer de três meses. Porque senão vocês vão entrar num período mais crítico e bem complicado da relação. Não acredito que vocês sejam alma gêmeas, mas isso não significa que vocês não serão felizes. Pelo contrário. Acho que vocês estão juntos pra aprender e evoluir. E essa relação tem tudo pra se desenvolver de uma maneira melhor, desde que vocês se posicionem com mais sabedoria e com um pouco mais de paciência um com o outro. Tá certo. Vamos voltar agora a ver os Librianos, né? Sim. Tem bastante Libriano na plateia hoje. Tem, né? Tem. Meu ascendente. Lembro de um sempre. Quem mais que é Libriano aqui? Tem a Moura e da produção. Moura também, né? Verdade. Vamos lá, Libra. Agora é? Cigano. Cigano. Tá. Uma confusão aqui. Pronto. Carta do Sol para os Librianos. Então, uma semana iluminadíssima. Brilhante. Que bom. Ao mesmo tempo que fala de realizações a dois. Casamentos, uniões, parcerias, felicidade, né? É uma semana de cura, de progresso. Então, os Librianos estarão mais conscientes daquilo que desejam, mais conscientes do próprio destino, da própria vida. E estão numa boa fase. Uma semana super positiva para realizar desejos, mas com os pés no chão. E buscando sempre o auxílio de pessoas queridas e confiáveis. Ok, bonita carta. Tá bom, né? Escorpiano, vou falar com você agora. Carta de Ogum, Deus do trabalho, do desenvolvimento, do progresso da humanidade. Olha que bom. Na mitologia dos orixás, não existiria progresso se não tivesse a inteligência que o Ogum nos deu. Então, esse é um momento para o escorpiano investir muito nas questões do trabalho, de carreira, pensar nos seus dons, nos seus talentos. Ser uma pessoa mais objetiva, mais direta, usar o lado criativo e o racional na frente do emocional. Siga em frente. Essa carta é muito legal, porque ela lembra muito a carta do carro no tarot tradicional. Ah, legal. Então, fala de direcionamento, de caminhos e de proteção contra os inimigos. Muito bom, ótima semana para você de escorpião. Agora a gente fala com o Sagitário. Mandar um beijo para uma Sagitariana que sempre nos assiste, Gisele. Ah, beijo, Gisele. Tá bom? Beijão para você, Gisele. O que que sai? Carta do Cigano. Hum? Uma semana importante para não deixar as emoções tomarem conta de determinadas situações, né? Se você tem algo importante para resolver, Sagitariana, é legal que você procure ser prático, objetivo. Que você procure as questões de uma maneira mais objetiva mesmo, né? Eu acho que não dá para... Sagitariana essa semana não pode sonhar muito. Não dá para ficar florindo? Não dá para ficar florindo. Tá. O que que eu quero? O que que eu desejo? Então, o que que eu estou fazendo para que isso se realize? Tá bom. Tá? Legal. E também, como a gente sempre fala, o Cigano pode ser uma figura importante, um chefe, um amigo, um irmão, né? O marido, alguém que está aí do lado, que pode trazer uma força legal. Legal. Boa semana para você de Sagitario também. Bom, olha só que bacana, gente. Essa mensagem foi selecionada aqui e depois que eu vi que, né? A gente não deixa de ser um pouquinho bairrista aqui também, olha lá. Júlia Thier de Camargo Frias, ela é de 7 de abril de 97, ela também está falando sobre coisas do amor, ó. Aproveitando esse clima, dia dos namorados, ela quer saber sobre o futuro do namoro dela a longo prazo. Ela ama muito o namorado, mas eles ainda estão na faculdade, quer dizer, são bem novinhos, né? Ela quer muito que dê certo. Ela está mandando um beijo das amigas do trabalho também, porque elas são estagiárias aqui na Gazeta. Ah, que legal. Gostam muito do programa. Obrigada, lindas. Que bom. Vamos lá. E aí? Dá casamento, sim. Olha que bom, né? Olha que notícia boa, gostei. Aê, Júlia. Aqui fala de união, casamento, fala de realização a dois e fala de maturidade desse sentimento, né? Ou seja, essa relação se constrói e permanece e olha que interessante, essa caída no jogo de búzios, fala de oxum, fala do amor, do aconchego, fala de tudo que ela deseja mesmo, que é ficar juntos, junto com o namorado, aliás. Então vai em frente e tenha certeza que trata-se de um relacionamento de alma gêmeas. Que lindo, Júlia! Adorei! Olha aí! Bom, né? Que bacana essa previsão, hein? Gostei muito! Eu vou voltar com o André agora. É a vez de? Capricórnio. Capricórnio. Vamos falar com os capricornianos? Para os orixás, para os capricornianos. Vamos ver aqui. Ó, carta de Obalu aí. Essa é uma carta de cura, de restabelecimento, curas emocionais, curas espirituais e cura física. E ao mesmo tempo, pede para o capricorniano, essa semana, ter em mente que ele precisa ficar um pouco mais recluso, descansar um pouco mais, olhar mais para o mundo interior. É o Deus da prosperidade. E olha que interessante, Rê, Capricórnio é um signo de terra. E ele é um Deus que está relacionado a esse elemento, a terra. Então, prosperidade também chegando para os capricornianos. Necessidade de buscar as curas emocionais para seguir em frente. O tema da semana está bem presente aí na semana dos capricornianos. Legal! Vamos falar com os aquarianos agora. Aqui. Olha a carta dos pássaros. Carta que a Anitta tirou logo no começo do evento. Os pássaros sempre falam de um momento de liberdade, um momento de boas notícias, de revitalização, de alegria. fala de novos acontecimentos, pede para que os aquarianos consigam prestar atenção nas coisas simples da vida. É uma carta de amizade, de colheita. Eu sempre falo também que na carta dos pássaros, a gente sempre tem que buscar compreender onde estão as pessoas que têm a ver com a gente. A nossa tribo, a nossa aldeia. Então, acho que é uma semana importante para o aquariano buscar pessoas afins para trocar ideias boas. Tá bom. Tá bom? Beleza. Agora vamos falar com os piscianos, o último signo do zodíaco. E a gente fecha com o tarô dos orixás. Aláfia, a melhor carta do tarô dos orixás. Sério? Olha, terminamos lindamente. Então, olha, uma semana de alegrias, de progresso, de contentamento, de felicidade, de realização. Os piscianos terão êxito e terão muita sorte em tudo que empreenderem. É uma carta que fala, tudo certo, está protegido o seu caminho. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Agradeça, já comece agradecendo, porque você vai ter só boas notícias. Ah, que beleza. Bom, né? Olha, então fazendo aí um resumo, não teve nenhum grande alerta. Não, só cartas muito legais e boas para todo mundo. Nossa, semana próspera, bonita para todos. Que demais. Podemos ficar felizes. Podemos sim. Bom. Sem ressalvas. Mais um atendimento aqui, antes da gente fazer a carta dos aniversariantes e também a carta da semana. Vamos falar de amor mais uma vez, ó. Certo. Vamos falar com a... Deixa eu ver o nome dela aqui. Antonieta Rufino. Antonieta Rufino não colocou a data de nascimento, mas tudo bem, vamos lá. É sobre o amor mesmo, ela quer saber. Ela está separada há um ano e meio, ainda não conseguiu o divórcio. Mas ela não amava mais. Mas ela quer muito amar de novo e ser amada novamente. Quer saber se tem algum amor em vista aí, como é que está o caminho dela. Ela passou por um momento muito difícil, né? Tá. É, eu acho que ela ainda está nesse processo de transição. No decorrer de seis meses, ela precisa trabalhar mais ainda intensamente e em profundidade essas mudanças para que ela possa abrir caminho para o novo. Eu até vejo uma nova relação para ela, mas não para esse ano, Rê. Acredito que isso venha para 2018. Então, esse ano ainda é para fechar o ciclo. Porque muitas vezes a gente acha que fechou, mas sempre fica alguma coisa para trás. Então, virar todas as páginas agora na sua vida será necessário. Em definitivo, né? Isso. Tá certo. Boa sorte, então. Viu, minha linda? Vamos lá, carta dos aniversariantes. Você que aniversariou ontem ou em algum dia dessa semana vai aniversariar ainda até sábado, né? Preste atenção que a carta do Feliz Ano Novo a gente vai fazer aqui com o Tarot dos Orixás, com a novidade. Semana passada eu fiz com o cigano, hoje eu vou fazer com os orixás. Vamos lá. Feliz Ano Novo para vocês. Olha, essa é uma carta de extrema alegria material, profissional. Porque quem responde aqui é o Orixá Oko. É um orixá que fala da firmeza, do caráter, da prosperidade, da realização, do êxito na sua vida. Então, essa carta de Feliz Ano Novo mostra progresso, mostra melhora na sua vida material, mostra conquistas, riquezas e mais do que isso, o seu poder interior se manifestando em todos os aspectos da vida. Então tenha certeza que será um ano muito melhor do que esse que terminou. Será um ano de prosperidade. Que bom. Tá bom? Maravilha. Mais um atendimento? Vamos falar com a Gilvanice Olímpia Guimarães. Ela é de 25 de dezembro de 84. Ela quer saber o que atrapalha a vida dela. Por quê? Ela precisa encontrar alguém, ela quer encontrar alguém que dê certo. Tá dizendo que tá difícil. Tá. Bom, o que o jogo mostra aparentemente aqui pra mim? Que ela precisa se cuidar espiritualmente, energeticamente também. Porque, ao mesmo tempo que ela deseja, energeticamente, ela não vibra da melhor maneira possível. Então, dentro das suas crenças, dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que te faz bem na espiritualidade, independente de religião, busque a sua melhora energética. Isso vai fazer toda a diferença e você pode encontrar alguém, sim, no decorrer de seis a oito meses. Tá bom. Tá bom? Então, pensamento positivo, hein? Tá. E essa coisa de falar, não dá certo. É, tá difícil. O que ela colocou aqui, por exemplo, né? Já decreta. Porque tá difícil já é uma coisa que já impõe uma dificuldade, né? Isso. A palavra tem muita força. Nossos pensamentos, então, mais ainda, né, André? Mais ainda. E as duas coisas juntas recriam a nossa realidade. É verdade. Tá? Boa sorte pra você, viu, Nícia? A gente tá aqui torcendo. Vamos lá, então? Carta da semana. Tenho pergunta já? Sempre. Eu também. Sempre. Na verdade, eu tinha uma, depois eu lembrei de outra. Você sabe da minha, né? Sim. Ai, é. Tô torcendo junto com você. Na verdade, eu tô na dúvida se você vai fazer uma das duas. Em duas situações aí que eu acho que você podia perguntar. Tá. Tá bom. Mais uma pra cada. Eu te coloco depois. Tá bom. Vamos lá, então, gente. Todo mundo junto nessa egrégora, tá? Já escolheu ou fez duas perguntas? Fiz uma pra cada, minha. Tá. O negócio tá assim. Tá. Então, primeiro pro baralho cigana. Responde como sim. O que que saiu? A cigana, né? Ah, legal. Uma carta de afirmação, de realização, de progresso, de intuição. E também fala de alegria. Seja qual for a decisão, o motivo, a necessidade, o caminho escolhido, busque com alegria. Siga a sua intuição, porque é uma carta que fala de realização a partir do momento em que a gente empenha alegria no nosso caminho. Tá. Tá bom? E a outra? A outra, olha que interessante, duas figuras femininas, Eua, que também é uma deusa guerreira que fala da vitória sobre os inimigos, fala do reconhecimento dos esforços e reconhecimento dos nossos desejos. Então, é uma carta de sim. Você vai ter felicidade, vai conseguir o que deseja, se esforce bastante e vai em frente. Não tenha medo. Tá bom. Tá bom? Gostei. Eu gostei também. Gente, tá tudo tão positivo hoje, né? O amor realmente está no ar, né? O amor está no ar, lua cheia, tudo bom. Nossa, coisa boa, muito axé. Ó, recadinhos do coração antes do telefone aqui. Não, na verdade, assim, os cursos estão lá no site. A gente vai iniciar uma turma de Taru dos Orixás, então você que tem vontade de participar, é só ligar lá no consultório e ter todas as informações. Tá bom. Tá bom. E o telefone é o 3663-1775. Olha, esse curso é imperdível, hein, gente? Aprender a interpretar esse baralho aqui realmente é muito especial. 3663-1775. No site você tem as datas, tem mais informações também. AndréMantovani.com.br. Mantovani com dois N's e no final. O I é isso. Isso. AndréMantovani.com.br. Muito obrigado, minha querida. Semana linda pra você. Você também. Vem curta muito o seu feriado, tá? Obrigado, você também. Beijo, até. Um beijo.